Música E uma operação nessa quarta-feira fiscalizou veículos de cargas e caminhões que saem e entram no Brasil. Ao todo, 10 caminhões foram apreendidos. A 14ª edição da Operação Cruz e Seguro aconteceu nas aduanas Brasil-Argentina e Brasil-Paraguai com a finalidade de fiscalizar os veículos de carga que entram e saem do Brasil, principalmente caminhões e carretas. Foram vistoriados também os sistemas de freios e direção. Embora a operação não tivesse essa finalidade, nela, 10 caminhões foram apreendidos devido aos problemas mecânicos apresentados pelos veículos. Na operação, foram fiscalizados 75 veículos, mas apenas 10 acabaram recolhidos. Durante o período de um ano, dois acidentes envolvendo caminhões foram registrados na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu. Inclusive, um aconteceu no início deste mês, entre dois caminhões carregados, um com ervilha e outro com feijão. O caso mais grave na mesma avenida aconteceu no mês de novembro do ano passado, onde um caminhão que estava sem freio colidiu com outros veículos, causando incêndio e a morte de um dos motoristas. Estudantes do programa High School tiveram a oportunidade de participar de uma atividade com a professora PHD Marcela Farina, da Universidade Central da Flórida, nos Estados Unidos. Eles trabalharam a linguagem e a escrita do idioma inglês. A professora, que há mais de 30 anos, tem se dedicado nessa área. Os alunos do programa High School participaram de uma palestra e orientação com a professora PHD Marcela Farina. da Universidade Central da Flórida, sobre como trabalhar melhor a linguagem e a escrita. Ela, que está no Brasil realizando atividades com estudantes dos colégios do Grupo UDC, a professora, de uma forma simplificada, mostrou aos alunos como expressar melhor seus pensamentos, trabalhando a escrita e a oratória da língua estrangeira. Tem a mostrar para os alunos como expressar seus pensamentos e colocar eles no papel. É muito bom para eles expressarem e escreverem. Não é diferente de qualquer outro país, qualquer nacionalidade, que pode entrar no sistema utilizando o inglês, para todo mundo apreciar, tirando com as notas, pode entrar na faculdade também. Um dos pontos abordados pela professora Marcela, para os estudantes brasileiros, foi como ingressar em uma faculdade americana e, para isso, ela reforçou a importância de dominar o idioma. Para os jovens, foi uma experiência bastante enriquecedora. Sobre a palestra da professora, eu achei muito bom, porque ela vem de lá, onde a gente quer estudar, né? A gente teve essa experiência não muitas vezes, então é muito bom ter, porque no futuro, todo mundo aqui que faz essa school, pelo menos a maioria, na verdade, pretende ir para lá. Então, foi uma experiência bem boa para a gente sentir como é ter aula com um professor desse jeito. E foi muito boa a aula, acho que é um tema bem importante, sobre redação, sobre estrutura de um texto e tal. É bem interessante e a gente vai usar bastante isso. Ela falou sobre a conclusão, sobre como começar as frases, isso é muito importante mesmo, achei bem bom. Acho o programa muito importante, porque esse programa dá oportunidades para a gente, que quer realmente estudar fora, ele dá um incremento para o nosso currículo no final, para a gente poder entrar numa faculdade nova. E eu achei muito interessante o intuito de ter essa palestra, para a gente poder entender como é que realmente é as aulas na faculdade normal nos Estados Unidos, para a gente até começar a entender o processo, para a gente já se acostumando, para daqui a alguns anos a gente estar entrando na faculdade lá. A palestra da professora, ela falou sobre como a gente organiza o nosso texto, para a gente falar, principalmente com americanos, que isso acaba ajudando tanto para se a gente for se comunicar com algum professor, se ele fizer alguma pergunta, a gente saber dar uma resposta correta, estruturar ela. e isso nos ajuda para quando muitos alunos do programa High School, quando forem lá, eles saberem se virar, conseguirem estudar, entender perfeitamente o professor e todos os outros alunos. Achei que com essa palestra agora a gente vai conseguir responder melhor algumas perguntas que professores fizerem e que a gente agora tem um, quando precisar fazer um texto, que acho que isso é uma das coisas que a gente mais faz no High School, a gente vai ter como fazer e vai ajudar muito no nosso percurso até terminar e conseguir um diploma. Como já disseram, ela ensinou sobre como melhorar o texto, tipo, as ideias principais e como organizar ele. Eu achei muito importante para as pessoas que vão fazer High School ou para as pessoas que pretendem fazer intercâmbio ou universidade lá fora, porque o texto é uma coisa que eles cobram muito e saber escrever certo é essencial. Os professores do High School explicam como funciona o programa e como essa interação entre o estudo tradicional brasileiro e o estudo do inglês, incluindo outras matérias e realidades diferentes, como por exemplo, o estudo da economia dos Estados Unidos e da economia do Brasil. Os professores são dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, o que auxilia muito no desenvolvimento do aluno com a dupla certificação. O programa do Texas Tech University, ele é um programa que vai dar para os alunos a oportunidade de ter uma dupla certificação quando eles se formam no ensino médio regular sem sair do país. Então é como se fosse um intercâmbio sendo estudado no Brasil. O benefício é que eles podem estudar no exterior. Abre muitas portas, mesmo também aqui no Brasil. Só que assim, eles conseguem ter dois certificados, que é muito importante. O currículo deles também vai abrir para as cidades de São Paulo, se quiser estudar também. Então, essa oportunidade que eles têm, tendo dois certificados, as matérias que eles vão incorporar junto com as brasileiras, é um currículo bem mais forte para os alunos que só vai ter um brasileiro. Não que seja ruim, mas é um complemento melhor para o estudante. A economia é um dos mais necessários assuntos, especialmente para jovens saindo da escola para a faculdade, para apreciar o valor do dinheiro, como que aplicar, como que guardar e utilizar. E para fazer isso, eles têm que saber a base principal da economia, como que o sistema funciona, para não perder, quando realmente, se não faz ideia do que está fazendo, você pode perder tudo. Então, é melhor saber exatamente o que está olhando para quando você sai e começa a viver fora da sua família. Eu dou aula de fala em público para o High School. Isso ajuda eles a desenvolver habilidades, habilidade de falar em inglês. Os alunos aprendem a como dar um discurso em inglês e criar uma boa autoconfiança. Nessa matéria, os alunos aprendem também a como deixar o público interessado naquilo que eles estão falando, no que estão tentando persuadir o público. Então, eu acho que é muito importante, especialmente para o High School, e eu ando reparando uma grande diferença nos meus alunos. E eles gostam muito da matéria. E eu procuro sempre bons resultados. A seguir, Onça Pintada Índia tem registro inédito no Parque Nacional do Iguaçu. Onça Pintada Índia tem registro inédito no Parque Nacional do Iguaçu. Onça Pintada Índia tem registro inédito no Parque Nacional do Iguaçu. Os alunos aprendem também a como deixar o público interessado no Parque Nacional do Iguaçu.